Nintendo Ban E vamos falar sobre o desbloqueio dos consoles parcialmente corrigidos Que a gente chama de patch de correção parcial Por que isso? Veja, a Nintendo tem uma, digamos assim, eu não vejo como uma falha Mas conseguiram explorar um recurso que existe no processador gráfico Que é no Tegra, utilizado como processador gráfico do Nintendo Switch E em junho de 2018 anunciaram que haviam desbloqueado o videogame Haviam quebrado a inacessibilidade do Nintendo Switch E em julho a Nintendo já corrigiu isso, em julho de 2018 E só que daí o que acontece? Os videogames continuaram a ser enviados Tinha muitos videogames sendo enviados de avião Em estoque, estoque de lojas E isso daí supriu o mercado por muitos meses Lógico, quando você vai comprar um videogame novo Você tinha que olhar o serial dele, o número de série Que é aquele número que tem embaixo da tela Onde tem o código de barras Para você ter certeza se o seu ia ser estoque antigo Novo, né? Mas estoque antigo Ou se ele já ia ser aqueles parcialmente corrigidos Eles são parcialmente corrigidos Porque você ainda consegue deixar eles verdes Quando você conecta em RCM no computador Só que na hora que você injetava o payload específico do teu desbloqueio Ele não fazia nada Ele travava, mas ele não aceitava aquele comando E ativava o programa contido no cartão micro SD Então por isso que foi o parcialmente corrigido Eu não lembro agora o nome da pessoa Até mesmo eu não sou muito de passar os créditos Quando são pessoas de fora, né? Que a gente chama de gringos Eu gosto mais de passar os créditos Quando são pessoas aqui do Brasil, né? Então eu acabo não me lembrando o nome da pessoa Que falou que já tinha conseguido essa correção E queria soltar essa semana Na verdade a semana passou, né? Eu não sei que dia vocês estão vendo o vídeo Aproveitei que eu tive um tempinho aqui E voltei de viagem Estou fazendo várias gravações aqui no mesmo dia E a semana passou E assim nós ainda estamos esperando No começo muita gente perguntava Por que está demorando tanto, né? Para eles corrigirem, né? Ou seja, eles quebrarem essa correção da Nintendo Eu imaginei que não estava sendo uma tarefa fácil Só que justamente quando os consoles novos Produzidos antes de julho Mais novos, ou seja, vendidos ainda na loja Praticamente esgotaram Eles anunciaram, né? Que iriam soltar Então esse patch de correção Há até boatos Que a Nintendo também lançou a versão 6.2.0 Justamente não para travar os consoles Que já eram desbloqueáveis Mas para travar esses consoles Que viriam a ser beneficiados Por esse novo método de desbloqueio Ele não sei como vai ser, tá? Ele não vai ser igual ao método antigo, né? Esse que nós estamos acostumados E estamos aí na esperança, né? Que isso seja verdade E não seja mais um boato Vejam Eu não gosto de... Até mesmo, né? Tipo, só voltando ao assunto Por que eu acho que eles demoraram tanto Para divulgar? E agora justamente Quando os videogames começaram a acabar Eles falaram É que se a Nintendo Corrige Eles lançam alguma coisa Dali uma semana A Nintendo é corrigida de novo E seriam produzidos Muito poucos consoles Agora com meio ano aí Praticamente De produção de console Foram produzidos aí Centenas de milhares de consoles Inundaram o mercado novamente E tem muito console em loja E ainda estoques E mais estoques Que vão ser beneficiados Por essa correção A única ressalva, né? Segundo... Eu não lembro mais o nome da pessoa, tá? É uma pessoa de fora, né? Uma pessoa que a gente chama de gringo, né? Eu não lembro mais o nome da pessoa Que faz tempo que eu li essa notícia Faz aí, acho que uns sete dias Mas o que acontece? Eles já anunciaram Que não seria possível Para os consoles atualizados Na 6.2.0 da Nintendo Eu imagino que se até o final de janeiro Não sair realmente isso Então realmente era só um boato, tá? Eu não gosto de trazer notícia Sensacionalista para o canal Só que aí tem um aviso importante Se você comprou um console E você quer desbloqueá-lo E ele já é dessa série Que não permite o desbloqueio Não atualize seu console Deixe ele na versão que ele está Tá? Com isso você não vai poder jogar jogos digitais Você vai poder jogar jogos de cartucho Tá? Você vai ter uma certa limitação Mas pelo menos espere até o final de janeiro Se não sair nada De repente se atualiza Daí não sei qual é o teu objetivo, né? Mas acho que vale a pena esperar aí Praticamente um mês Para a gente ver como vai ser Nós não sabemos se o desbloqueio vai ser funcional Ou seja, se vamos poder jogar os jogos NCPXC conforme nós já fazíamos No desbloqueio antigo, né? Lógico, depende do teu sistema operacional do desbloqueio, né? Mas ou se vai ser só para Homebrew Para alguns aplicativos Eu não sei nem mesmo, né? Como que vai funcionar isso daí Mas o recado está dado, tá? Isso aí só estou repassando Se você tem um console Que você comprou novo E a tua pretensão é desbloqueá-lo E você Digamos assim, né? E você puder Espere até o final de janeiro E não atualize ele para 6.2.0 Se você já atualizou Não quer dizer que você não vai conseguir nunca Só quer dizer que vai ser Bem mais complicado Pode ser que não seja possível Tá? Então estou trazendo essa notícia a mais Para dar um recado, né? Então Console novo Modelo que não desbloqueia Não atualize para 6.2.0 E vamos esperar o mês de janeiro Para ver se realmente isso aparece Tá? Na verdade eu acho que qualquer console Quem quer comprar um console e desbloquear A última coisa a ser feita é atualizar Porque geralmente quando a gente atualiza Ou a gente se ferra Ou a gente acaba ficando muitos meses Esperando vir um desbloqueio compatível Tá? Então quem comprou aí um console Queria desbloquear e não está dando Ainda tem uma luz no fim do túnel Ainda tem uma esperança Só não atualize para 6.2.0 da Nintendo Então é isso aí Um abração a todos Hoje só uma dica rápida Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí